Música Pra você ligado na Globo, Arena Neoquímica, estádio do Corinthians, Zona Leste de São Paulo Hoje a Zona Leste invade mais uma vez o estádio pra empurrar o Corinthians Se a gente aí que vai começar o jogo pra você ligado na Globo Esse duelo vai ser bom, a indefesa sai tocando contra o Fluminense O torcedor fica com a barriga gelada Vai levando o time pro campo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada Nonato faz o passe mais longo e foi bom o passe Prendeu, jogou atrás Olha que boa a bola Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Deu certo, não foi na velocidade, mas foi no domínio e no chute firme e forte pro fundo do gol O show do intervalo já tá em campo E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo Se ele chegar e dar o tapa fica perigoso Conseguiu Alteração feita André Foi boa a bola, hein Faz ligação direta lá com o campo de ataque Foi baixa a bola Mateu pro gol, perigoso E aí na base do lançamento Vai terminar, agora pita o árbitro Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau